Bom, antes de prosseguir com a nossa conversa aqui sobre o Instituto da Performance, eu queria só dar um aviso, porque se a gente estiver aqui de novo na sexta-feira que vem, e mesmo na quarta-feira, quarta-feira é um dia que eu também dou aulas lá no Secult, na UFRB. Aliás, eu estou pensando aqui que vai ser uma boa ocasião essa para a gente explicar como é que funciona isso, e desfazer essa lorota que contam aí de que a gente não trabalha, mostrar que a gente trabalha, nossa, ontem eu fiquei o dia inteiro aqui alugado com milhões de coisas, as vezes que dizem que a gente trabalha pouco, eu acho engraçado, mas vai ajudar a esclarecer isso, porque aí eu vou poder explicar na quarta-feira que vem também como funciona isso. Eu dou aula às quartas e sextas, lá no Secult, mas como a nossa atividade pressupõe ensino, pesquisa e extensão, nós temos várias outras atividades, além da atividade em sala de aula. Mas, na quarta-feira, eu dou um componente que se chama História e Teoria das Artes ao Vivo. E eu quero muito construir a minha próxima aula aqui no Facebook, porque isso, se ainda estiver rolando essa coisa do isolamento, que, infelizmente, eu acho que ainda vai estar, porque eu quero construir, porque é uma boa oportunidade também de falar sobre isso, falar sobre o ao vivo, que é outra questão fundamental para a performance também. E aí... Mas eu queria já avisar que, nos próximos encontros como esse, eu não vou fazer mais, ou seja, a primeira coisa que eu aprendi hoje, dando a oficina de edição em movimento, é que não dá para você ficar... O tempo da sala de aula não é o mesmo tempo da transmissão em vídeo. Então, eu notei, por exemplo, que a cada bloco que eu colinoar, entra um grupo de pessoas, às vezes, diferente do grupo anterior. Às vezes, a gente começa com muita gente, depois vai diminuindo, o que também acontece em sala de aula, mas, enfim. Mas eu observei que é um negócio exaustivo, sobretudo para mim. É muito cansativo ficar tanto tempo falando para a câmera assim. Então, porque você não tem aquelas pausas, você não tem aquela interação com os alunos, você não tem aquele momento que o aluno te pergunta uma coisa, aquela situação de debate, que faz com que as horas passem e você nem perceba, que é o que frequentemente acontece comigo. Eu nem percebo, quando eu vou ver, eu começo a aula uma da tarde, quando eu vou ver, quatro horas, eu ainda nem falei das coisas que eu tinha que falar. Porque realmente tem aquele envolvimento humano, a co-presença de todo mundo ali. E aqui não, aqui é um... Eu estou sentado aqui na minha sala, com um painel atrás de mim, com uma lâmpada, enfim, com coisas que são... que constroem uma outra situação completamente diferente. Então, eu já estou deliberando que, nas próximas vezes, inclusive para ficar uma coisa interessante, em vez de ter esses montes de blocos, não vai ser um programa tão grande. Os programas vão diminuir. Eu estou com vontade de ir para cada um desses componentes. alguns têm, como no caso do História e Teoria das Artes ao vivo, ele começa a uma da tarde e termina às cinco horas da tarde. Imaginem vocês? São muitas horas. Em sala de aula é uma coisa, mas aqui não pode ser assim. Então, eu deliberei fazer tudo com duração no máximo de uma hora, uma hora e meia. E já é muito. Então, se tentar ser mais sintético e apresentar conjuntos de questões não tão abrangentes, mas que digam respeito àquilo que a gente está falando, que está na minha programação de curso, mas de forma um pouco mais pontual, pegando alguns tópicos. Alguém me mandou, eu não recebi por lista um texto de uma especialista em ensino à distância, ela estava falando disso. Nem pense que você vai dar o seu curso, porque o seu curso não foi proposto como um curso de ensino à distância, é um curso proposto presencial, a circunstância é que criou essa situação. Então, o que você vai fazer? Vai ser oferecer um material didático a mais que o aluno pode usar para colaborar nesse seu aprendizado. Mas, evidentemente, isso não é... É isso que eu disse desde o primeiro momento, isso aqui não está substituindo a minha aula. Não substituir a aula, e não é uma tarefa, inclusive, obrigatória. Eu tenho dito aos alunos que eles não estão submetidos à chamada, nada disso. E eu estou também, ao mesmo tempo, na própria experiência, estou aprendendo com ela, vivenciando a experiência que eu estou aprendendo com ela, aprendendo, inclusive, essa coisa chata de que é ficar se vendo o tempo todo. Eu fico o tempo todo me vendo, tentando, às vezes, me corrigir visualmente, que é uma coisa que a gente não faz, como, primeiramente, devia fazer mais, a gente entender como é que se constrói o nosso corpo falando. Mas eu estou me esforçando, de alguma maneira, para fazer isso, para também aprender essa linguagem, que é a linguagem da performance telemática, da performance televisual. Eu acho isso interessante. Então, em resumo, depois de todas essas considerações e por todos esses motivos, na quarta e na sexta da semana que vem, se ainda estivermos aqui todos, eu estarei, eu colocarei no ar uma hora, no máximo, uma hora e meia de deitar a falação aqui com o exemplo, porque, senão, fica muito enjoado. E aí, pedaços pequenos são mais fáceis de serem assimilados. Por isso que eu já comecei a fazer com um pedaço de 30 minutos. Estou achando muito já. Vou começar a diminuir para pedaços de 15 minutos, de 20 minutos, para ver como isso funciona. Porque, afinal de contas, no programa de televisão, por exemplo, como é que é? Você tem um programa de meia hora com bloquinhos de cinco minutos. naturalmente que eu não ambiciono isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser mais interessante dessa forma. Então, as próximas lives não vão ser essa quantidade acachapante de informação e de falação. O que isso vai de falação? Informação, nem sei se é tanto. Mas de falação aqui. Muito bem. Voltando, então, ao texto do Carlson, num trechinho mais adiante dessa mesma página que eu estava lendo, ele diz assim, ainda é muito corrente esse uso de artes performáticas, como também é a prática de denominar qualquer evento teatral específico, dança específica, evento musical de performance. Isso é a prática americana. Ele, como autor estadunidense, ele usa muito esse recurso, mas é engraçado que ele não atenta ou não chama atenção para essa questão do uso irônico da noção de performance pela arte da performance. Se mentalmente voltarmos a um momento antes dessa prática comum e perguntarmos o que faz as artes performáticas serem performáticas, eu imagino que a resposta sugerirá, de algum modo, que elas requerem a presença física de seres humanos treinados ou especializados, cuja demonstração de certa habilidade seja a performance. Pois é. Mas também tem a presença de seres humanos não treinados ou não especializados e que fazem performance. Primeira observação. Segunda observação, essa é a questão da presença, que eu acho que a questão que a gente vai falar depois, história e teoria das artes ao vivo, que eu estou trabalhando a partir da ideia de produção de presença do Gumbrecht. Essa ideia de que a presença é a questão importante. E, por fim, elas requerem, as artes performáticas são performáticas, que a resposta sugeriria, de algum modo, que requerem a presença física de seres humanos. É, na verdade, é isso, a presença física é aquilo que responde por esse desejo, por essa vontade de performar. O Schekner, me parece, responde isso, o Richard Schekner, o outro autor com o qual a gente vai trabalhar aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal que ainda não viu, meus alunos que ainda não viram. E eu já tenho, já falei assim, meio por alto do Richard Schekner, então deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, se o livro estiver acessível. Onde está aqui? Não. Espera aí, onde está o livro? Não. Cadê o meu Schekner? Ah, aqui é. Eu vi por um relance e depois desapareceu de novo. Não estou conseguindo vê-lo agora. O Richard Schekner tem um livro chamado Performance Studies. Aliás, a capa do Performance Studies é um pouco parecida com essa blusa, mais ou menos as mesmas coisas. Eu só botei ele aqui, mas de qualquer maneira está aqui em uma das traduções que existe. Depois aí, então, se eu achar o Schekner, é engraçado que essas coisas que a gente não consegue enxergar, depois, quando a gente não quer mais, aparece. Mas, enfim, o Richard Schekner, algumas partes do livro dele foram traduzidas em português nesse livro aqui, Performance e Antropologia de Richard Schekner, que foi organizado pelo Zeca Ligiero, editora Mauade, lá do Rio de Janeiro. E os principais capítulos do Richard Schekner, isso, inclusive, que a gente vai usar aqui depois na nossa disciplina de estudos da performance, esses esquemas do Schekner, foram traduzidos, estão traduzidos aqui nesse livro bem interessante. dos meus alunos, eu passo para eles partes desses materiais. O Schekner, por exemplo, tem um livro dele que diz assim, o que é performar? O que é performar? O que é fazer performance? É isso. É essa, corresponder a esse desejo de presença. Como é que isso é absolutamente ancestral na humanidade. se não, talvez, como já disse antes, também não só na humanidade, mas nos demais seres da natureza. Talvez seja um princípio fundante da própria natureza. Bom, ele, mais adiante, vai dizer, então, vai contar uma história muito interessante que é, para exemplificar isso, que é aquele negócio da história viva. Tem gente que acha que faz isso aqui no Brasil, esse negócio da história viva é o seguinte, é um pessoal que encena fatos históricos e só pelo fato de encenar os fatos históricos em si, isso já significa alguma coisa, porque quando você encena, você já está construindo uma outra realidade. Então, uma encenação de um fato histórico não é o fato histórico, nem sequer é a remota visão desse fato histórico. Quando você encena alguma coisa, você está criando um outro fato histórico, que tem pontos de contato com aquilo que você está encenando, mas já é completamente diferente. Então, suponha, por exemplo, que fizéssemos aqui em Cachoeira uma encenação da famosa batalha que teve aqui na 25, que recebe seu nome, a batalha pela independência da Bahia, a independência do Brasil que se deu ali naquela praça no começo do século XIX, antes, em julho, antes que fosse, por assim dizer, proclamada independência do Brasil por um príncipe português, que aconteceu, na verdade, que havia tentativas de fazer independência do Brasil desde o século anterior. e aí, quando o Dom João VI sentiu que a coisa ia ser inevitável, que as guerras de descolonização sejam assim mesmo, ele chegou para o filho dele e falou assim, olha, pega isso aí antes que alguém pegue, não tem lugar. Segura isso aí para você ter o seu reinado aí. Foi assim que Dom Pedro I se tornou Dom Pedro I. Portanto, imagina se você encenasse essa batalha, que foi a batalha entre cidadãos baianos de cachorro e portugueses, com a ajuda dos índios e tal, se encenassem isso agora. De certo modo, todas as comemorações, as festas populares, a festa que acontece quando levam o índio para lá e voltam e tal, todas essas festas representam, são representações, são, de certo modo, encenações deste acontecimento histórico. Então, isto são, o que são essas representações, essas encenações? São performances. É uma maneira de você performar a história. Por que você performa a história? Para que essa história continue sendo contada, para que ela possa ser transmitida, porque há uma consciência que está presente na cabeça de todas as pessoas, que, muito embora hoje a gente tenha um desenvolvimento muito grande das técnicas documentais que começaram com a escrita, elas não são suficientes para traduzir a experiência disso. Ou seja, se você não tiver a experiência daquela situação, ela vai acabar caindo no esquecimento, mesmo que ela esteja registrada. É preciso que haja esses lugares da experiência. Os lugares da memória são também esses lugares da experiência. Então, quando se faz um memorial, é para que você, de alguma maneira, possa performar essa situação vivida ali, mesmo que seja uma situação terrível. Ou seja, que você tenha, pelo menos, os vestígios daquela performance. Estou falando de situações como, por exemplo, quando você visita um campo de concentração, onde foram exterminadas milhares de pessoas. Quer dizer, aquele memorial está ali para não deixar as pessoas esquecerem que havia uma presença ali. E o que essas presenças sofreram. Então, performance por causa disso, performance para comemorar, performance para... As pessoas fazem, performam os eventos históricos. Agora, isto é uma coisa bem diferente de encenar os eventos históricos, que aí é construir uma ficcionalidade sobre isso, construir uma relação entre atores e plateia que nada tem a ver com a fidelidade ao histórico. Aí já é uma outra onda. A onda da performance enquanto criação artística está, enquanto linguagem, está mais próxima dessa que constitui nas comemorações, nos rituais, etc., do que propriamente uma encenação artística. Então, este é o dilema que ele está colocando aqui, porque ele conta uma história de um grupo que fazia, no norte da Califórnia, o Fort Ross, uma encenação que era viver naquela época no peitão. E aí, o que aconteceu é que eles começaram a se preocupar com essa encenação, melhorar a performatividade deles. deles? E aí, isso acabou fazendo com que eles entrassem em uma onda com aquilo, até tentando corrigir, dizer, questionando, não, mas não era assim que se fazia exatamente na época. esse é o dilema que muitas vezes também acontece com as leituras muito, no mau sentido, teatralizadas dos acontecimentos históricos e folclóricos, e sobretudo dos rituais. E aí, por que? Nos rituais acaba aparecendo aquele cara que parece guardião do passado, e diz assim, não, mas isso não está correto, isso não era feito dessa maneira, mas como você pode saber se você não estava lá? Quer dizer, existe uma questão fundamental para a performance que é a questão da presença. A performance existe para os que estão presentes, para os que não estão presentes existe o remoto da performance, os relatos, os vestígios, os registros, não é que isso impeça o acesso à performance, ou seja, isso efetivamente não é a performance, mas isso são fragmentos que permitem que você possa pensar em alguma dimensão na performance, ou seja, eles não são a performance, porque a performance é preciso que você esteja lá e presencie isso, ela requer isso que a gente está chamando de produção de presença, mas ela produz uma infinidade, uma miríade de produtos semióticos, de signos, uma infinidade de fragmentos, estilhaços da sua ação que são detonadores de outras ações também. O exemplo que eu posso dar mais banal é pensar em uma performance musical que fez a minha e todas as gerações que assistiram a banda de rock a querer tocar uma banda de rock, você viu, achou aquilo legal e quis fazer também. E aí ele vai questionar toda essa questão, ela não leva em consideração, por exemplo, a mulher que fazia essa apresentação, que a audiência, a plateia, também estava performando. E aí tem esse paradoxo interessante. Outro dia eu li uma matéria de um casal que vive numa cidade e nessa cidade todas as pessoas se vestem e se comportam como nos anos 50. Esse casal, inclusive, se veste e se comporta como nos anos 50. Eles acham divertido viver nos anos 50. Naturalmente que é uma caricatura dos anos 50. Porque os anos 50, ou seja, qualquer época, você pode romantizar, dizer assim, eu queria viver no século XIX. se você conseguir entrar numa máquina do tempo e entrar no século XIX, você vai ficar escandalizado com o que não era possível fazer no século XIX. O que não era possível ser. Nós sempre estamos num contexto muito diferente daquele dia do ano passado. Ao mesmo tempo, também haveria tantas coisas tão surpreendentes nesse mundo do século XIX que talvez você pirasse estando lá diante da percepção de certas coisas que, inclusive, poderão ter existido na época e que desapareceram e que hoje delas não sabemos nada. Então, isso é um truque conceitual. Agora, dentro disso está aquilo e é o que ele fala aqui. Ele afirma isso, mas eu sempre questiono um pouco isso. Está aqui aquele twice-twiced behavior. O conceito básico do Richard Sheckner. Então, vamos falar sobre isso. O que se chama no Brasil de comportamento restaurado? E alguns usam o termo comportamento recuperado, mas eu prefiro o... Eu não gosto de nenhum desses termos, na verdade, porque restaurado parece que você está fazendo uma restauração de um prédio antigo. Recuperado também não é bom porque parece que a coisa foi perdida lá atrás e agora você está recuperando. O que seria esse comportamento restaurado ou recuperado? na verdade, não é nem uma coisa nem outra. É um comportamento, é uma ação que você faz com base naquilo que você julga que era o padrão de se fazer aquela ação antes. Trocando em mil, dos mais cinco. É como você representa. Isso é, na nossa tradição ocidental, nós temos, nós aprendemos um estratagema ambiental que consiste na representação. supõe-se que exista um objeto e que esse objeto possa ser reproduzido através de uma estratégia de representação daquele objeto. Então, falando em termos muito simples, eu digo assim para eles, olha gente, vou explicar para vocês o que é um elefante. O elefante é um bicho assim, grande, cinza, que tem uma tromba, que tem as orelhas grandes e tal, parece isso, parece aquilo, por várias estratégias aproximativas, usando elementos da linguagem verbal, você vai construindo na cabeça da pessoa que nunca viu o elefante o que ela acha que é um elefante. Isso é tido e havido na tradição ocidental como o neck plus ultra, o máximo e sensacional, a maior invenção da tradição ocidental consiste justamente em construir um espaço de representação do mundo. Pois bem, o Richard Schachter diz que isso é o elemento central da performance. O que a performance faz é fazer de novo o que alguém já fez ou que esteja previsto em uma peça de teatro assim, por exemplo, para um personagem fazer. Ou seja, ela seria isso que o Carlson diz aqui. Fingir ser alguém diferente do que de fato se é constitui um exemplo comum de um tipo especial de comportamento humano, que Richard Schachter rotula de comportamento restaurado, título sobre o qual ele agrupa ações conscientemente separadas da pessoa que as executa. Teatro ou outros papéis lúdicos. Isso é interessante porque no teatro a gente entende que isso é uma tentativa de fazer um personagem, fingir sem alguém diferente. Mas, por exemplo, quando você fala de um xamã, de um ritual, ele não está fingindo ser alguém diferente do que ele é. E aí é que está o problema. Porque essas traduções acabam, essas leituras acabam esquecendo-se desse detalhe. Porque quando o xamã ou o pajé, por exemplo, ingere uma planta, ou fuma uma planta, ele está tendo contato com a sabedoria que aquela planta está oferecendo para ele para que ele possa, então, ir ao encontro dos deuses, das entidades com as quais ele quer se conectar. As tradições indígenas são tradições animistas, ou seja, eles acreditam que naquela determinada substância ou naquela determinada coisa ingerida está uma informação que ele precisa para poder, então, ter acesso a um outro mundo. Isso é completamente diferente. O pajé, o xamã, não deixou de ser ele. Se pensarmos em outra coisa, na incorporação, uma pessoa, por exemplo, que recolhe-se, o seu ego se recolhe e deixa lugar para uma entidade tomar conta do seu corpo, ela continua estando ali, ela mesma, não há nenhuma transformação, digamos, física. Há pequenas transformações físicas, mas ela não está representando ou fingindo, ela está realmente ocupada por um outro espírito que está ali. Evidentemente, se você acredita nessa noção de espírito. Então, um espírito sai, o espírito recolhe-se em contrição para que o outro espírito tome aquele corpo e possa vir à Terra e se encontrar com os demais terrenos. Então, nessas circunstâncias, você também tem uma situação de performance, porque cada uma dessas entidades, por exemplo, se manifesta de acordo com um determinado tipo de dança, de comportamento, etc., reconhecível pelos adeptos daquela crença, mas isso, em absoluto, significa que aquela pessoa está fingindo. O fingimento é algo específico do sistema de representação, do sistema da própria hermeneus, da própria percepção de mundo que é característica do pensamento ocidental, em que existe essa discussão entre verdade e mentira, entre ficção e realidade. Isso não é uma coisa que se coloca em outras culturas. O conceito utilitário de comportamento restaurado de check que aponta para uma qualidade da performance não envolvida com a exibição de habilidade. A gente tinha falado ainda agora da exibição de habilidade, mas sim com uma certa distância entre o self e o comportamento. Eu me lembro que algumas pessoas já me disseram isso, acho que o Renato Cohen também falava disso, desse atuar da performance. Eu já falei disso algumas vezes com algumas pessoas, o atuar da performance. Quando você está em uma performance, digamos que, por exemplo, vou dar um exemplo de um menino que fez uma performance em um festival que nós estávamos curando em 2014 em São Paulo. Uma ponte amarrava-se, amarrava-se mesmo nessa ponte. Então, parecia que ele ia ser, eu fiquei com medo que ele fizesse isso, que ele fosse projetar da ponte lá para baixo e aí seria seguro pela corda. E, na verdade, o que ele fazia não era isso, ele ficava apenas fazendo uma produção em cima dessa tensão que ele estabelecia entre a corda, a altura, a distância, etc. Ele ficava operando isso aí. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, evidentemente, mas o que estava em jogo ali, isso é uma característica da arte contemporânea da qual aí sim a performance faz parte, o que ele estava fazendo ali era deslocar uma coisa absolutamente cotidiana para um lugar de observação, dar um foco àquilo. Nesse sentido, ele pega um elemento que era o teatro, da dança, do cênico, que é eleger esse espaço sagrado de observação, pega também um elemento que vem dessas culturas ditas primitivas, das culturas mais ancestrais, que é criar esse círculo energético em torno daquilo que ele está fazendo para demonstrar a importância daquilo que ele está fazendo, para fazer uma demonstração disso. A performance tem muito essa característica também de ser algo que você, de alguma maneira, oferece à afluição de outras pessoas. nesse momento, não é que ele não esteja consciente de que tem um monte de gente passando e olhando, gente achando esquisito, quem faz ou fez já a performance na rua sabe disso, é uma situação que tem uma energia própria, porque você mexe com um modo de funcionamento que está automatizado no cotidiano e que você vai lá e remexe naquilo, cria uma tensão naquilo, cria um abalo naquela situação e aí isso resulta num tipo de situação em que você simultaneamente se vê naquilo ali e ao mesmo tempo envolve-se nessa situação. E é completamente diferente na situação de um palco, por exemplo, onde você está numa situação em que já há um consenso social estabelecendo que você pode estar ali fazendo o que você está fazendo, não há estranhezas, mas sabe-se que ali você está num lugar que é um lugar já previsto para a produção daquela ação. então eu vou interromper aqui para passar para o próximo bloco e no próximo bloco então vamos ver se a gente conclui essa primeira conversa sobre as ideias do Carlson e sobre as proposições que ele está falando para a gente chegar à conclusão de que a gente não está falando aqui sobre o que é performance, mas talvez o que possa ser ou o que não é também como fizeram os meninos lá no festival em 2015 em São Paulo que não é performance. Já volto já.